Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Eu sou o reverendo Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, sou também pastor congregacional, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários e também sou publisher editorial com vários livros publicados. Para mim é uma grande alegria estar com você para mais um episódio do nosso podcast e olha, esse tema vai dar o que falar, tá bom? Preste bastante atenção porque você já leu no título do nosso episódio, o nosso tema de hoje é Ressurreição da Tentativa da Apoteose à Real Transcendência da Humanidade. Mas antes de tratarmos do assunto propriamente dito do nosso episódio, eu gostaria de falar para vocês sobre as minhas obras mais recentes, como em geral eu tenho tratado aqui nos episódios. Por exemplo, eu tenho dois livros que são comentários de dois salmos muito amados, que é o salmo 23 e também o salmo 91. Esses meus dois livros, neles eu comento esses dois salmos através da língua original em hebraico, o que traz assim uma diferença muito grande na compreensão dos salmos. Às vezes você lê o salmo 23, até mesmo memoriza o salmo e está sempre falando sobre ele, mas nem sempre você entende todas as mensagens que estão ali embutidas no original em hebraico. Inclusive, o salmo 91 também, as pessoas gostam, deixavam pelo menos o salmo aberto na estante da sala, não sei se ainda hoje fazem assim, mas o fato é que as pessoas leem, memorizam, mas não conhecem a mensagem real. Então, lendo esses meus livros, você vai compreender de fato o que o original hebraico, o que a língua original hebraica tem a revelar sobre esses dois salmos. Eu costumo, inclusive, dizer aos meus alunos que as traduções, elas informam sobre a mensagem da Bíblia, mas a língua original revela o que realmente Deus quis tratar em cada assunto que nós estudamos na palavra de Deus. Então, vale a pena você conhecer o meu livro Revelações Originais do Salmo 23 e também o meu livro Proteção no Curso da Vida e você vai perceber o quanto as mensagens desses dois salmos são impactantes para a nossa própria vida espiritual e pessoal. Além desses dois livros, eu também quero indicar para você o meu novo livro, mais recente, que é o livro Além do Sofrimento. É um comentário que eu faço, dessa vez não palavra por palavra ou versículo por versículo, mas eu faço um comentário dos temas mais importantes e polêmicos envolvendo o livro de Jó, da palavra de Deus. Então, conheça esses meus livros, vai trazer muito conhecimento para você e vai trazer também muita edificação espiritual para a sua vida. Bom, além desses livros que eu tenho publicado, eu também tenho cursos gratuitos para você, tenho também cursos pagos que você pode fazer. Dentre os cursos que você pode comprar, é o curso em produção à exegese bíblica. Nesse curso, você pode realmente aprender a palavra de Deus como os intérpretes profissionais fazem. Inclusive, todas as indicações que eu dou nesse curso é o que eu uso para publicar os meus livros, para poder trabalhar e ter, então, uma análise bastante profunda dos textos da palavra de Deus. O valor é bem pequeno, você pode adquiri-lo pelo link que eu posso enviar para você, tá bom? É o link que também está disposto aqui na descrição deste episódio. Muito bem, agora que eu já vendi os meus peixes, eu gostaria de indicar para você, então, o tema, mais uma vez, o tema do nosso estudo de hoje, que é Ressurreição da tentativa da apoteose, a real transcendência da humanidade. Vamos tratar sobre esse assunto. É um assunto polêmico que vai trazer também bastante edificação espiritual para a sua vida. Vamos, então, à introdução. A questão da transcendência tem acompanhado a humanidade desde os tempos mais remotos. Sim, diversas culturas e religiões tentam explicar o que ocorre após a morte. E a Bíblia traz uma revelação clara sobre o destino humano no contexto do plano redentor de Deus. Então, enquanto algumas filosofias e religiões sugerem uma apoteose, que é, na verdade, a elevação do ser humano a um estado divino ou de deificação, o cristianismo ensina sobre a ressurreição o verdadeiro caminho para a transcendência. Este estudo visa, então, esclarecer o contraste entre a tentativa de apoteose e a real transcendência oferecida por Deus por meio da ressurreição, de acordo com a revelação das escrituras. É interessante que mesmo, por exemplo, lá no Capitólio dos Estados Unidos, tem uma arte feita no teto do Capitólio, em que você vê ali o que eles retrataram como a apoteose de George Washington. Olha que interessante, né? Num contexto de cultura cristã, como é a americana, você vê ali uma obra bastante pagã, bem lá no coração do governo dos Estados Unidos. É bastante interessante isso. Podemos agora, então, avançar para a segunda fase, ou para o segundo tópico do nosso estudo, onde vamos tratar das definições de apoteose e de ressurreição também. Vamos tratar um pouco mais de profundidade sobre essas definições. Bom, vamos começar com a apoteose. O termo apoteose vem do grego apoteoses, que significa transformação em Deus, ou até divinização. Esse termo refere-se ao processo ou crença de que um ser humano pode ser elevado ao status de divindade, transcendendo sua natureza mortal. Na história, tanto na cultura greco-romana como também em outras civilizações, vemos reis, imperadores e heróis sendo adorados como deuses após a morte. A apoteose, portanto, representa a tentativa de transcendência por esforços humanos ou deificação através de práticas ou crenças religiosas. Por outro lado, temos a definição de ressurreição. A ressurreição, conforme a Bíblia, é o ato pelo qual Deus traz os mortos de volta à vida em uma nova existência, incorruptível. Diferente da apoteose, que é uma tentativa de autossuficiência humana ou elevação a um estado divino, a ressurreição é um ato soberano de Deus. Ela representa a vitória de Cristo sobre a morte e o futuro estado glorioso dos crentes em Cristo. Vamos ler então o texto que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 e 43, segundo a versão da Nova Almeida atualizada. Veja que passagem interessante quando nos fala sobre a transcendência humana através da ressurreição, e não através de uma tentativa humana de apoteose. Então estamos prontos para avançarmos para a nova fase, para o novo tópico do nosso estudo, quando vamos falar sobre exemplos de tentativa de apoteose, que inclusive aparece na Bíblia. Desde a queda da humanidade no Éden, quando o primeiro casal cometeu o primeiro pecado por desejar ser como Deus, que é a conhecida apoteose, a Bíblia menciona diversas tentativas de apoteose que podem ser vistas como esforços humanos para alcançar a transcendência ou até mesmo a divinização. Essas tentativas, no entanto, são condenadas ou julgadas por Deus, pois demonstram a arrogância humana em tentar se igualar a Deus. Por exemplo, podemos tratar aqui da queda de Lúcifer, como aparece em Isaías capítulo 14, dos versículos de 12 a 14. Inicialmente, se referindo a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, em Isaías 14, que se ensoberbeceu exageradamente, o texto também é interpretado fazendo referência à rebelião de Lúcifer, que pode ser visto como a primeira tentativa de apoteose, pois ele desejava colocar o seu trono acima do de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. A sua queda é um exemplo clássico de orgulho e busca por divinização. Isso aqui tanto com referência a Nabucodonosor e também com referência a Lúcifer. Veja o que diz o texto citado de Isaías 14, versículos 13 e 14, também na Nova Almeida atualizada. Bom, além desse texto que nós já vimos aqui, que é uma tentativa clara de apoteose, A construção da torre de Babel foi uma tentativa coletiva da humanidade de alcançar o céu por suas próprias forças. A intenção era fazer o nome para si e desafiar a supremacia de Deus. Deus então confundiu as suas línguas, interrompendo essa tentativa de apoteose. Outro exemplo também é o exemplo do rei Herodes, como está em Atos capítulo 12, do versículo 21 ao 23. Sim, Herodes Agripa foi aclamado como Deus pela multidão. Em sua arrogância, ele não rejeitou esse louvor e foi então imediatamente julgado pelo próprio Deus, o único Deus verdadeiro. Confira em Atos 12, versículos 22 e 23, na Nova Almeida atualizada. Esses exemplos deixam claro que as tentativas humanas de se tornarem deuses são condenadas pela Bíblia, e o destino de tais ações é a queda e o julgamento divino. Bom, então já estamos prontos para avançar no estudo e chegarmos então ao quarto tópico. Vamos tratar aqui do que a Bíblia ensina sobre a ressurreição. Esse sim é o ensinamento bíblico. A ressurreição é o coração da esperança cristã. A Bíblia ensina que após a morte, os que estão em Cristo serão ressuscitados para uma nova vida, num corpo glorificado e incorruptível. Podemos entender, por exemplo, que a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. De fato, ela é o evento central da fé cristã, porque Jesus é o primogênito de entre os mortos, como está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. E então, a sua vitória sobre a morte garante a ressurreição de todos os que crerem nele. Observe primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, na Nova Almeida atualizada. Mas, de fato, Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Uma outra verdade também sobre a ressurreição é que a ressurreição é feita para a vida ou para a condenação. Portanto, há uma expectativa de vida eterna em bem-aventurança em Cristo, mas também a ressurreição pode acontecer e vai acontecer para a condenação daqueles que rejeitaram a Cristo. A Bíblia ensina que haverá uma ressurreição para todos, tanto para os justos quanto para os ímpios também. No entanto, os destinos serão diferentes. Vida eterna para os que creem e condenação para os que rejeitaram a Cristo. Veja como o próprio Senhor Jesus disse em João, capítulo 5, versículos 28 e 29, naturalmente na Nova Almeida atualizada. Não fiquem admirados com isso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Bom, também podemos avançar em nosso conhecimento falando agora sobre o corpo ressurreto. Em outras palavras, como será a situação corporal dos cristãos quando forem ressuscitados? O apóstolo Paulo descreve a natureza do corpo ressurreto em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, ele disse que será um corpo glorificado, imortal e incorruptível, diferente do corpo atual que está sujeito à morte. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53, na Nova Almeida atualizada. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Veja que interessante, né? Podemos, então, perceber o quanto realmente a Bíblia ensina a ressurreição e não outros tipos de pensamentos, até filosóficos ou religiosos, como é o nosso próximo tópico que vamos estudar aqui, onde vamos tratar da contraposição entre ressurreição e reencarnação, lembrando que a reencarnação é uma forma de apoteose segundo outras religiões, outras crenças. Falando, então, primeiramente, da reencarnação. A reencarnação é a crença de que, após a morte, a alma retorna à vida em um novo corpo, repetindo o ciclo de nascimentos e mortes até alcançar um estado de iluminação ou divindade. Esse conceito está presente em várias religiões orientais, como, por exemplo, o hinduísmo, e o budismo, e algumas formas também de espiritismo, como nós conhecemos aqui no Brasil. Bom, vamos tratar agora da diferença da reencarnação com a ressurreição. A reencarnação difere radicalmente da ressurreição bíblica. Enquanto a reencarnação sugere múltiplas vidas e uma evolução espiritual até uma apoteose, como nós já vimos, que é a divinização ou estado superior, a ressurreição bíblica ensina que cada ser humano vive uma única vez e, após a morte, enfrenta o julgamento. Por exemplo, veja o que diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, na nova Almeida atualizada. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, veja o que o texto diz. O texto se refere aqui a, de fato, a morte sendo uma só. Então, é claro, se a morte é uma só, a ressurreição será uma só e não um estado de múltiplas reencarnações. Na verdade, esse conceito de reencarnação é uma tentativa apoteótica de o ser humano alcançar a plenitude sozinho por si mesmo, sem a ajuda de alguém superior e externo a esse ser humano, que é o caso da ação divina, para trazer a nossa transcendência. Esse, naturalmente, é o tipo de tentação que o ser humano ainda sofre hoje desde o Éden. Porque essa foi a gema do tipo de tentação que Satanás fez com Eva e também com Adão lá no Éden. Outro aspecto também da ressurreição que difere da reencarnação é que a ressurreição ela é final. Enquanto a reencarnação é um ciclo repetitivo de morte e renascimento, a ressurreição é um evento único e definitivo porque a Bíblia ensina desse jeito. Então, quando o crente é ressuscitado, ele é transformado para viver eternamente com Deus sem a possibilidade de nova morte ou de reencarnação. Veja o que diz o Apocalipse capítulo 20 versículo 6 na nova Almeida atualizada. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os mil anos. Olha que interessante, né? Vemos aqui então claro o ensino bíblico da ressurreição em contraposição com o falso com o falso ensino da reencarnação. Isso é muito importante a gente frisar para que não haja dúvida devido a tanta confusão que se faz hoje em dia pela forma como temos tantas religiões e crenças se difundindo especialmente hoje com a internet. Podemos então chegar à conclusão do nosso estudo. Sim, enquanto a apoteose é uma tentativa humana de alcançar a transcendência e a divinização por meios próprios, a ressurreição bíblica é o ato da graça de Deus que confere ao crente a verdadeira transcendência e a vida eterna por meio de Cristo. A ressurreição é a verdadeira esperança da humanidade. A restauração completa do corpo e da alma pela obra redentora de Cristo. Na ressurreição o ser humano não é levado a uma condição de deidade mas é restaurado a comunhão plena com Deus sem pecado e sem morte. Lembrando que Deus é somente um e nós não seremos deuses, nós nunca seremos deuses mas nós no máximo teremos a semelhança do corpo ressurreto de Cristo. Então a verdadeira transcendência não está nas tentativas humanas de apoteose mas na obra soberana de Deus por meio de Jesus Cristo que garante a ressurreição e também a vida eterna. Veja o que diz em Romanos capítulo 6 versículo 5 na nova Almeida atualizada. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então a transcendência humana no sentido mais pleno e verdadeiro não pode ser alcançada por esforços ou méritos próprios como sugere a ideia de apoteose mas é o dom concedido por Deus aqueles que creem em Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é então a garantia de que essa transcendência não é apenas possível mas certa e aponta para o cumprimento do plano de redenção e de restauração de Deus para toda a criação e não apenas para a humanidade. Assim devemos rejeitar qualquer tentativa de exaltação humana baseada em mérito ou esforço próprio e nos apegar àquilo que é garantido pela obra de Cristo qual seja a ressurreição e a vida eterna que possamos viver hoje à luz da ressurreição futura sabendo que a nossa verdadeira esperança está naquilo que Deus fará em nós e por meio de nós quando finalmente nos ressuscitar e nos conceder a plenitude da vida eterna em sua presença glória a Deus por isso o meu desejo é que a esperança da ressurreição que transcende qualquer esforço humano de apoteose seja a âncora da nossa alma e nos leve a uma vida de santidade e de confiança no poder de Deus muito bem espero que este estudo tenha trazido edificação para a sua vida e especialmente também se você for líder pregador ou professor de uma igreja evangélica que você possa aproveitar esse material para aplicar na sua igreja e falar sobre ressurreição e não reencarnação ou qualquer outro tipo de apoteose que o Senhor esteja abençoando os seus estudos paz e bênçãos sobre a sua preciosa vida Música